A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos, hoje, meus amigos, vamos entrar num capítulo novo. É o capítulo 19, cujo título é Alma e Reencarnação. E André Luiz começa dizendo assim, depois da morte. É o subtítulo. Efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo, quanto mais se exterioriza a dor do arrependimento. E apenas depois disso, consegue elevar-se à esfera de reconforto e reeducação. Reconforto e reeducação. Pensem nessas palavras. Reconforto e reeducação. Não é punição. Ué, mas que negócio é esse de sofrer processo de purgação? Quem impõe esse processo? Na verdade, gente, a lei de Deus está na consciência. Então, a cada momento, as questões se confrontam. Nós nos defrontamos com as nossas próprias questões. E isso faz com que a gente vá, assim, se analisando, se conhecendo, percebendo mais a lei de ação e reação na nossa própria vida, na nossa própria consciência. Percebendo mais como anda a nossa escala de valores. O que é que eu considero felicidade? O que é que eu considero esforço? O que é que eu considero renúncia? Será que está valendo a pena esse movimento em minha vida? Então, é tudo isso que vai acontecendo após a morte física. E por que após a morte física apenas? Não é apenas, não. É também. Alguns de nós já conseguimos, dentro da própria vida nossa, material, fazer essa avaliação. Mas algumas criaturas, só após a morte física, por quê? Porque alguns cuidados da vida material cessam. Há a cessação de determinadas atividades que nos entretiam, que nos distraíam, dado elas pertencerem à vida material. E a partir desse momento, então, é um processo produtivo, que é de autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai nos levar ao arrependimento sincero. E eu vou, a partir daí, desejar o reconforto, porque dói, mas também a reeducação. O processo de educação é como se faz. Como eu faço para melhorar essa questão? E vamos olhar, meus amigos, se alguns de nós, nesse nosso período reencarnatório, a gente já não está pensando assim. Como é que eu faço para ser mais paciente? Como é que eu faço para ser mais generoso? Como é que eu faço para usar minha palavra de forma mais produtiva? Como é que eu faço para trabalhar na minha vida o desprendimento? Como eu faço para ser um tanto mais organizado? Então, a reeducação é isso, né? É o aproveitamento, é o aproveitamento de tudo aquilo que eu tenho. Na elaboração de algo melhor. Porque caminhar para o melhor, caminhar para a luz, para a frente, para o alto, como diz Leandrini, é a meta de todo espírito. Então, Leandrini vai continuando dizendo assim. Se a moléstia experimentada na vértice somática foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo desejo de autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiram ideias. Nós lembramos do Richard Simonetti, quando ele fala que doença prolongada é curso de aprimoramento, de embelezamento da alma. É o salão de beleza do espírito. Por quê? Porque a doença prolongada, ela vai me deixar também sem a possibilidade de exercer determinadas atividades da vida material que me distraíam. Na verdade, estaremos nós com as nossas dores, nós vivendo intensamente esse processo de vida moral, de vida íntima, de introspecção, que vai nos ajudar a fazer um balanço, uma avaliação de toda a nossa vida. E isso é de uma utilidade muito grande, é fundamental para a nossa paz e para a gente traçar nossos novos planos. E é nesse momento que a doutrina espírita nos ajuda muito. Por quê? Para aquele que não tem a consciência espírita, a consciência da imortalidade, ele poderá falar assim, ah, foi tarde demais, desperdendade demais. Mas para nós, que estamos tendo essa consciência, a gente sabe que nunca é tarde. Porque esse meu arrependimento, esse meu posicionamento, no último programa, nós encerramos com a prece de Félix na obra Sexo e Destino. E no Sexo e Destino, a gente vê um trabalho primoroso que foi feito no tempo em que Marita ficou numa UTI. como é que ali ela consegue mudar alguns conceitos, muitos conceitos, consegue a reconciliação com o pai, mudando conceitos também, com a própria irmã, com o próprio ex-noivo, e muita coisa começa a acontecer. A partir dali, naquela encarnação mesmo, começa a haver uma mudança em termos do seu grupo familiar e ela mesma tem a oportunidade de reencarnar. Reencarnar naquele mesmo grupo porque as ideias já estão refundidas, renovadas, graças àquele tempo da UTI em que ela estava no estado de coma, em que aparentemente, para alguns companheiros que abraçam a ideia da eutanásia, o melhor seria que ela desencarnasse logo. Mas se ela desencarnasse logo, não haveria o tempo dessa grande mudança, desse replanejamento de rota, dessa mudança de rota no próprio processo da reencarnação. A Andrea Luiz continua a nos falar. Todavia, nós vamos, na desencarnação, fazer todo esse processo de entendimento da nossa vida, da ocupação do nosso tempo. Como é que isso pode influenciar no meu futuro? Como é que isso pode influenciar no meio em que eu estou? E, André Luiz fala, criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmo as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as à custa dos próprios pensamentos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. E aí a gente começa a perceber que a calúnia também é um crime. Quantas vezes a gente fala, e é a partir de uma observação, muitas vezes tendenciosa, a gente acaba chocando o outro, tirando outra alegria de viver, entrando num campo, e ele continua a nos falar, tiranetes diversos, volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros, e os viciados de toda sorte, quase os dipsômanos e os morfinômanos, experimentam a agoniada insatisfação, qual ocorre também ao desequilibrado do sexo, que acumula numa organização psicossomática, as cargas magnéticas do instinto em desvario, as necessidades de reajuste, larga internação e zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. E aqui é muito interessante essa nossa busca incessante para vivermos bem, porque, na verdade, a lei de causa e efeito funciona sempre. E a gente sempre fala isso, talvez até para ficar fixado em nossa própria mente, nós não estamos sendo bonzinhos com ninguém, nós estamos gravando, planejando o nosso próprio futuro. A gente tem que ter atenção a isso, cada um é responsável pelas próprias obras. E aí eu lembro que certa feita um amigo muito querido, o nosso Márnio, ele falou numa palestra, quando ele leu, Emmanuel falar que, na verdade, na nossa encarnação, a gente não tem condições de resgatar tudo, então é mais ou menos 10 a 20% de resgate do passado, e o resto é livre-arbítrio, ele falou assim, ah, então, eu vou botar 10 a 20% de dor. E 80% ou 90% é a minha felicidade. Então eu posso plantar, na minha encarnação, eu posso trabalhar, elaborar, fazer escolhas felizes. E essas escolhas felizes vão me trazer o quê? Uma colheita de felicidade, de alegria, de euforia. E vão me ajudar até a passar por aquelas provas, pelas dificuldades que eu gerei no passado. Então é isso que vai nos ajudando. E aí vamos perceber. Quando eu desencarno, se eu estou nesse esforço, nesse exercício de fazer melhores escolhas, eu não terei tanto tempo de alienação. A minha perturbação, quer dizer, a minha adaptação, o meu processo de adaptação será mais ou menos curto. E eu vou conseguir entrar no campo do reconforto, no campo da reeducação, do replanejamento, de uma forma bem mais suave. Bem, amigos, estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, no estudo da obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Estamos hoje no capítulo 19, cujo título é Alma e Reencarnação. E vamos entrar agora no sub-item, que é o conceito de inferno. Diz André Luiz, o inferno das várias religiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral no gênero do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na terra, como retortas de recuperação e de auxílio. Além túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo, como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura, porquanto as consciências empedernidas, desculpe, aí se congregam as consciências enfermas, na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça por si, na faena destruidora em que se desmanda. Então, meus amigos, olha quem a gente vai atrair quando desencarna. Qual é o meio que eu vou estar? Semelhante atraindo semelhante. Por isso ele fala no capítulo anterior sobre a tirania, sobre a calúnia, sobre o crime, sobre os vícios do álcool, da cocaína, do sexo. Toda essa questão vai fazer com que a gente crie uma atmosfera, uma psicosfera de atração semelhante. E isso é castigo, não vai ser bom, sabe por quê? O mal incomoda. Então, eu vou começar a ter um desejo ardente, um grande desejo de melhorar a minha condição, de sair daquele estado, de melhorar o meu contato, as minhas companhias espirituais. E isso é excelente, excelente. E ele vai dizendo mais. É assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar pela dor do arrependimento para a imprescindível restauração. Então, a perversão, e a gente pode olhar a perversão como o mal, mas a perversão também como a distorção da lei de Deus. Quantas vezes, pela nossa ignorância, pela nossa visão materialista da vida, a gente acaba distorcendo essa lei de Deus. E essa distorção, quer dizer, essa perfeição, vai fazer com que a gente se ligue a outras, iguais. E aí vai ter a dor. E é muito interessante, como é mais fácil, muitas vezes, eu olhar no outro aquilo que eu não enxergo em mim, em mim mesmo. Aí eu olho no outro. E no outro, me incomoda a berça. e esse incômodo vai fazer com que eu pense assim, nunca mais eu vou fazer isso. É a grande reforma que vai acontecendo pelo entendimento que a gente vai ter na própria pele. É a dor na própria pele que vai nos fazendo ver de uma forma diferenciada. E é interessante que essa dor é uma dor que vai levar à restauração. Vai levar à restauração. É a dor, né, escola, a dor em ensino, uma dor didática. E ele vai dizer o inferno dessa maneira no clima espiritual de várias nações do globo pode ser tido na conta de imenso cárcere hospital em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas no homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela forma microbiana do ambiente carnal, mas nascida de profundas disfunções do corpo espiritual e muitas vezes nutridas pelas formas pensamentos em torturado desequilíbrio, classificáveis por larvas mentais de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugar duração com que se articulam, quando não obedecem as ideias infelizes longamente recapituladas no tempo. E aí ele vai dizendo do inferno ser esse clima espiritual de várias nações do globo, tendo em vista a conta de imenso cárcere hospital e o programa é cravado, a gente está vendo agora a questão do talibã, não é gente? Olha, quanta dor, quanta dor, quanta dor. Nós que olhamos, nos sensibilizamos e oramos, a gente imagina aquele companheiro que está lá, que larga a família, né? Aquela mãezinha que dá o seu filho para que seu filho sobreviva, como é que é isso, né? Que desespero, que situação difícil é essa que vive? E aqueles que ficam ali? Olha a dificuldade que estão vivendo, né? E a gente percebe, ele vai dizendo aqui também, que essa questão tem o clima, tem a psicosfera das coisas que acontecem, mas tem também essas formas, pensamentos desequilibradas. É isso que a gente necessita reeducar. Eu conversava com uma pessoa que está com com uma outra pessoa doente e a pessoa estava assim sofrendo, né? E já pensando na desencarnação do outro. Aí a gente colocou assim, olha, desencarnar, todos nós vamos desencarnar, mas por enquanto cria na casa uma atmosfera de saúde, de alegria, de bom ânimo. Porque mesmo que esta pessoa, esse ser, né? tenha que desencarnar como nós vamos, mas ele terá um reconforto. E é nisso que a gente vê os doutores da alegria, a gente vê vários trabalhadores, companheiros, procurando oferecer àquele que está passando na dor imagem de reconforto, de equilíbrio. Para quê? Para que a pessoa não fique presa só ao episódio infeliz da vida. Que ele fala aqui, o inferno dessa maneira no clima espiritual das várias nações do globo pode ser tido na conta de imenso cárcere hospital em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascida de profundas disfunções do corpo espiritual. E que disfunções são essas, gente? E muita, quer dizer, o corpo espiritual se deformando, né, em função de escolhas, em função de comportamentos, em função de atitudes, de palavras que nós temos durante a nossa vida e muitas vezes essas disfunções são nutridas pelas formas pensamento e torturado e desequilíbrio. E aí eu tenho que pensar que formas pensamentos são essas e que desequilíbrio são esses? São aqueles pensamentos que são ao contrário da lei. Pensamento de ódio, de inveja, de egoísmo, de ciúme, de orgulho. Toda vez que eu me centralizo no mal e o mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, né, eu na verdade estou produzindo larvas mentais de extremo poder corrosivo e alucinatório. Meus queridos, como é que a gente vai aprendendo a ver, observar, o que é que a gente faz com a vida da gente? O que é que a gente faz com a nossa própria saúde? Embora essas larvas têm poder corrosivo, então, observa só, vai corroendo, né, vai degenerando, vai enfraquecendo, vai acabando e vai dando as alucinações. O que é alucinação, gente? É quando eu perco o contato com a minha realidade. É quando eu perco o contato com o meu ambiente. É quando eu entro nessa faixa de desequilíbrio e ele fala a duração é fugaz, essas larvas, elas têm uma duração pequena. mas, muitas vezes, elas são também alimentadas, nutridas por ideias infelizes longamente recapituladas no tempo. E aí a gente pode parar e pensar assim, quais são as ideias infelizes que eu ainda acalento? Sabe aquelas recordações infelizes da infância? Já aconteceu há tanto tempo, meus queridos. vamos ter a gratidão por termos sobrevivido àquele episódio. Vamos trabalhar em nós o hábito de apagar essas questões e não ficarmos repisando pelo pensamento porque a gente acaba alimentando essas larvas e gerando essas doenças que ele diz aqui que não são catalogadas pela patologia, pela medicina comum. Aquelas questões que ninguém acerta comigo, ninguém sabe o que eu tenho em função dessa zona mental, dessa área mental nevráldica que eu acalento. E como é que eu posso pelo menos começar esse processo de cura? Reeducando. E aí vem a questão. Mesmo estando reencarnado, encarnado, eu posso reeducar meu pensamento. Eu tenho essa possibilidade através do que? Do estudo, novas ideias, novos hábitos, gente, novos hábitos, novas ideias. Criar um campo de novas preferências. Vamos começar a fazer escolhas dentro daquilo que é bom, que é saudável, que é alegre. sabemos que no nosso processo de viciação mental teremos recaídas, teremos muitas, mas quando eu já tenho uma referência, na hora em que eu tenho a recaída, eu vou me segurar, vou me firmar naquilo que é bom. E daqui a pouco, gente, a gente vai criando novos hábitos saudáveis. E é esse pensamento saudável que vai fazer a recomposição o embelezamento do nosso corpo perispiritual. E é esse corpo perispiritual embelezado, tonificado, fortalecido, que vai oferecer a todos nós a possibilidade de uma vida saudável, da nossa cura que vem de dentro para fora. E é essa vontade de Deus a nosso respeito. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.